Música Você acompanha ao vivo conosco A chegada do presidente Lula Ao Palácio Presidencial de Angola O presidente foi recebido Pelo presidente do país João Lourenço Está sendo recebido neste momento Eles ouviram o hino Nacional Brasileiro E agora ouvem o hino D'Angola Música 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 A Angola é o principal destino De investimentos brasileiros na África Sobretudo de Construtoras e petrolíferas O estoque de capital brasileiro Em Angola Cresceu 66,7% Entre 2020 E 2021 Para mais de 1 bilhão E 240 milhões De dólares Que recuperou O patamar De 2012 As semelhanças linguísticas A Ribeira Cresceu 66,7% Dpendonção Y Obrigado.